Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender mais uma aula muito legal que está lá na nossa bíblia. Vocês já passaram por um dia de muito calor? Um dia que vocês tiveram muita sede? Pois é, o que vocês tomaram quando vocês estavam com sede? Suco? Refrigerante? Tudo isso a gente pode tomar e mata a nossa sede também. Mas, logo depois a gente volta a ter sede de novo. O que é uma coisa que é muito boa para a nossa saúde, que é muito boa para manter a gente saudável e que a gente gosta muito? Quando a gente está com sede, a gente toma. Quando a gente está num dia frio, a gente também precisa tomar. E num dia calor, também a gente toma mais ainda. Pois é, a água. Hoje a gente vai falar sobre água. Mas é uma água diferente. A gente vai falar sobre a água da vida. Vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula de hoje? E depois a gente vai cantar uma música, tá bom? Vamos fazer uma oração primeiro. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, por mais um domingo que estamos aqui reunidos. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço pela semana que se passou. E agradeço também, Senhor, pela aula que vamos ter hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música que vocês conhecem bastante, vocês gostam bastante. Toda vez que a gente está aqui na igreja, vocês sempre pedem ela para cantar. Vamos lá? Essa é bem fácil. Vamos lá? Amém. Vamos cantar mais uma? Essa aqui, ó. Um, dois, três e... Então, crianças, a aula de hoje é sobre uma coisa que a gente precisa muito para viver, uma coisa muito importante para a nossa vida. A gente, quando está num dia muito quente, um dia de muito sol, a gente sente sede, não é? E o que a gente faz para matar a nossa sede? Para a gente não ter mais sede. A gente toma água. Muito bem. A gente vai estudar hoje uma história sobre água. Só que a gente vai estudar a história sobre a água da vida. E a água da vida, a gente vai também aprender quem traz ela para a gente. A história que a gente vai aprender está lá no livro de João, no capítulo 4. E os versículos vão de 1 até 42. E conta que certa vez, Jesus, ele andava por toda a Israel, toda a cidade de Israel, junto com seus discípulos. Jesus ensinava para as pessoas coisas sobre a palavra de Deus. Ensinava como as pessoas deveriam ser, o que as pessoas deveriam fazer para agradar a Deus. E todo mundo gostava muito de ouvir Jesus falar. E eles seguiam Jesus onde Jesus fosse. Chegada uma hora, Jesus e os discípulos precisavam atravessar de uma cidade para outra. Eles estavam em uma cidade chamada Judéia. E eles precisavam ir até a Galileia. Era um lugar muito longe que eles precisavam chegar. Naquela época, os judeus, eles não gostavam de um povo chamado Samaritanos. E para eles atravessarem da Judéia até a Galileia, eles precisavam passar no meio de uma cidade chamada Samaria, onde viviam os Samaritanos. E eles eram povos que não se falavam, eles não gostavam uns dos outros. E quando um judeu precisava ir até a Galileia, ele fazia um caminho muito longo, andava muitas e muitas horas. Mas Jesus e seus discípulos, eles não pegaram o caminho mais longo. Eles foram para a cidade de Samaria. E depois de Samaria, eles foram até a Galileia. Mas eles pararam na cidade de Samaria. E chegando em Samaria, Jesus e os discípulos pararam perto de uma fonte de água. Tinha bastante água naquela fonte. E eles pararam. E os discípulos continuaram andando até o meio da cidade de Samaria para comprar alimentos, porque eles estavam com muita fome. E Jesus ficou sentado perto da fonte. Ele ficou lá observando tudo o que estava acontecendo. E ele notou que vinha se aproximando de uma mulher. Ela era uma mulher samaritana. Na Bíblia, não fala o nome dela, só fala que ela era uma mulher samaritana. E ele foi observando aquela mulher. Ela estava com uma vasilha na mão, porque ela foi caminhando até a fonte para pegar água. E ela foi, colocou a vasilha lá dentro da fonte e foi pegando a água. E a vasilha foi ficando pesada, porque tinha muita água, enchendo dentro da vasilha. E aí, com muita dificuldade, ela puxou novamente a vasilha para cima, cheia de água. E ela foi, ela estava quase indo embora, quando Jesus pediu para ela um pouco de água. A mulher levou um susto, porque ela não estava vendo que Jesus estava ali. Ela olhou para Jesus, e ela sabia que aquele homem não era de Samaria. Como eu tinha falado, os judeus, eles não falavam com os samaritanos. E foi a primeira coisa que ela perguntou para Jesus. Mas você é judeu. Você não deveria estar falando com o samaritano. E Jesus falou assim para ela. Você, mulher, se você continuar bebendo desta água da fonte, você sempre terá sede. Mas, se você beber da água da vida, que eu posso te dar, você nunca mais terá sede. Então, a mulher ficou pensando nas coisas que Jesus falou para ela, sobre a água da vida. E ela pensou assim, e falou para Jesus. Então, quer dizer, se eu tomar da água da vida, eu nunca mais precisarei voltar na fonte para pegar água? Foi o que Jesus disse. Jesus disse para ela. Exatamente. Se você tomar da água da vida, que eu posso te dar, você nunca mais sentirá sede. A mulher não conhecia, não sabia que ele era Jesus. E não sabia como ele era importante. Ela não sabia que ele era o nosso Messias, que veio para salvar o judeus. A mulher ainda estava desconfiada. Foi aí que Jesus falou assim, chame o seu marido, para que ele possa também tomar da água da vida. E a mulher, quando Jesus falou aquilo para ela, ela entendeu que Jesus era um homem muito importante. Ele era o Filho de Deus. E a primeira coisa que ela fez, foi correr até a cidade, para falar para todos que ela tinha conhecido o Filho de Deus, que ela tinha conhecido o Messias. E todas as pessoas começaram a ouvir o que aquela mulher tinha para falar. E as pessoas ficaram muito animadas. Elas ficavam perguntando como Jesus era, como eles fariam para chegar até Jesus, como eles faziam para conhecer Jesus e conversar com Jesus. E todos ficaram muito animados para conhecer Jesus e também receber a água da vida. Então, gente, essa história conta para nós que Jesus é tudo o que a gente precisa. Jesus, ele é a água da nossa vida. Ele é a nossa salvação. Por isso que a gente tem sempre que ler a Bíblia, orar, para a gente sempre estar próximo de Jesus. Porque ele é tudo o que a gente precisa para a nossa vida. Vamos encerrar essa aula fazendo uma oração e agradecendo a Deus pela água da vida, por ele ser tudo para nós? Vamos lá, fiquem bem quietinhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, eu te agradeço, agradeço ao Pai, por ter nos dado Jesus, por ele ser a água da nossa vida, por ele ser tudo o que a gente precisa. Eu te agradeço ao Pai por tudo o que o Senhor faz para nós, por tudo o que o Senhor tem dado para nós, em nome de Jesus. Amém. Crianças, uma boa semana para vocês e até a semana que vem. Beijo!